Olá crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa, se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar, lavar cada cantinho, com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso último encontro, nós fizemos uma pergunta muito interessante, que é a pergunta quem sou eu? E eu convidei que vocês fizessem essa pergunta para vocês mesmos, né? Quem sou eu? E aí a gente começou a explorar essa pergunta, a observar essa pergunta, pergunta, né? Começando pelo nosso rosto, então qual é o meu rosto, né? Qual a cor do meu olho? Como que é o formato da minha sobrancelha, do meu nariz, da minha orelha, da minha boca? Como que é o meu cabelo? Eu tenho alguma pintinha no rosto? Alguma assadinha? A gente começou a olhar essa pergunta, quem sou eu? Olhando primeiro ali para o nosso rosto, né? Qual é o meu rosto? E aí a gente explorou rapidinho aqui alguns elementos para transformar o nosso rosto em um desenho, quase como se você fosse virar um personagem de desenho animado, né? Lembra dessa conversa? Esse rosto não é igualzinho a mim, mas ele tem coisas parecidas, né? Tem o óculos, tem a barba, tem o nariz um pouco mais fino, a boca um pouco pequena, a sobrancelha é mais grossa, a orelha é maior. Então, o exercício da aula passada foi olhar, o convite foi que vocês olhassem no espelho ou pedissem para um adulto tirar uma foto do rosto de vocês, né? Para vocês prestarem bastante atenção e aí vim passando para esse desenho, né? Hoje a gente vai continuar, mas eu vou trazer mais elementos para a gente construir esse rosto. Como assim? Eu pensei em repassar alguns detalhes do rosto e acho que o olho é muito importante, porque dependendo do jeito que você faz um olho, muda tudo no desenho. Então, como vocês estão desenhando vocês mesmos, quanto mais opções você ir pesquisando ali de olho, melhor, né? Então, vamos começar a perceber como diferentes detalhes transformam bastante o meu rosto. E aí hoje o tema são os olhos, né? Então, vamos ver o seguinte, vamos fazer um tipo de olho, que é um círculo, que a gente já fez algumas vezes, né? Também muito usado nos desenhos. Ó, você vai pôr a bolinha preta como a direção do olhar, né? Está olhando para lá. Para lá, né? Faz de conta que tem algo aqui, o personagem está olhando para cá. Um olho bem simples de formato, né? Um círculo e a bolinha dando a direção do olhar. Se estivesse olhando para cima, essas duas bolinhas pretas estariam para cima. Certo. Agora, se eu quiser mudar um pouco esse tipo de olho, só de colocar eles mais juntos, já muda o meu personagem. Ó, vamos ver isso aqui. Vou pôr bem juntinho um do outro, ó. Vou pôr a mesma direção e o nariz. Ó, já é outro personagem, já mudou o jeito, né? Assim como se eu afastar bastante. Se eu colocar um aqui, um aqui, ó, a mesma direção do olhar e o nariz. Ó, outro personagem. Então, olha como o rosto é delicado. Cada pedacinho que você muda, já muda tudo. Vamos pensar outras formas de olho para vocês poderem pensar qual, qual desses tipos vocês vão escolher para desenhar vocês mesmos, né? Então, vamos pensar o seguinte. Outro jeito de fazer, vou deixar a mesma direção do olhar, mas agora, essa bolinha, vamos aumentar ela. Vamos fazer uma bolona do olho aqui, ó. E aí, ela não é tão redondinha, ela é mais oval. Lembra, lembra do ovo. Oval. A gente vai falar daqui a pouquinho mais disso. Olha como esse olho vai mudar. Só de aumentar bastante a bola de dentro do olho, ó. Certo? Sempre a mesma direção que está olhando para vocês poderem ver a diferença, né? O nariz também está fazendo mais ou menos igual, só para que vocês prestem atenção como que o olho vai mudando. Ó, já temos vários tipos aqui. O que que eu posso fazer também, né? Essa bola do olho grande aqui, você pode fazer ele junto com a bola do olho grande também, separado com a bola do olho grande. Você tem que ir misturando e vendo qual que você vai gostar mais. Vou dar mais uma opção. Em vez de você fazer o formato aqui do olho mais circular, você pode fazer ele mais oval, né? Você pode achatar ele um pouquinho. Vamos ver isso. Imagina que eu dei uma espremidinha assim. Vai ficar como se ele tivesse um pouco aquele formato do ovo que eu falei, né? Ó. Já é um olho de formato diferente. Vamos fazer uma bola aqui do olho que não é nem pequena nem grandona. Tamanho um olho médio aqui. Ó. E vamos fazer aquele brilho que a gente faz? Lembra? Faz uma bola dentro da bola preta aqui. Preta porque a gente está usando o lápis grafite, né? Mas a gente pode mudar a cor da bola dos olhos de acordo com a cor do seu olho. Você prestar atenção e poder pintar da cor do seu olho, né? Se for marrom ou às vezes um olho verde, azul. Tem uns que são mais pretos mesmo. Então, ó. Como aqui é o que a gente está usando o grafite, a gente está pensando mais no desenho, a gente vai fazer desse jeito, certo? Eu posso também apertar mais ele de assim, ó, o círculo. Vai ficar como se fosse mais deitado, ó. Esse formato oval que a gente conversou, né? Da elipse, só que mais deitado, ó. E vamos por a mesma direção do olhar, só para vocês verem a diferença. Olha só. Como com poucas formas, eu descobri diferentes formas de fazer o olho. Tem uma forma muito simplificada que também é usada em alguns desenhos, que são os pontinhos mesmo. Se você põe dois pontinhos assim, ó, coloca um nariz, já é um olho. A gente já percebe como um olho isso. Se vocês forem lembrar, na turma da Mônica, o olho é basicamente esses pontinhos, mas ele tem essa parte aqui, ó. Essa parte de fora, né? Certo? Vou dar mais um exemplo de olho que aparece bastante, que é assim, a parte de cima, aí vem a bola do olho grandona. Certo? E aqui embaixo, só um risquinho. Aqui normalmente vem a sobrancelha, assim, né? É um dos tipos de olho que também vocês vão ver. E aí, meu convite para o nosso encontro de hoje, né? Até o nosso próximo encontro. Vai observando quando você assistir um desenho animado, se você lê algum livro com desenhos, alguma história com desenhos, alguma história em quadrinhos. Presta atenção no olho de todos os personagens. Você vai ver como cada personagem vai ter ali um olho diferente. De repente, o traço aqui em volta vai ser mais grosso do olho dele. De repente, vai ser mais fino, maior, menor. Como cada desenhista, quando cria o seu personagem, ele escolhe um tipo de olho diferente. Então, testem esses tipos de olho, desenha numa folha, vê qual você gosta mais, qual você acha que tem mais a ver com você, para você colocar no seu desenho de você mesmo, certo? Igual, ó. Na aula passada, eu desenhei, né? Eu me fiz aqui, desenhei de uma vez só, mas tem muito, muito desenho antes de chegar nesse. Esse é só um dos cadernos em que eu tenho desenhos de mim mesmo aqui, ó. Textão do formato de olho, sobrancelha. Bem assim no teste, né? Ah, vou fazer aqui, vou fechar aqui em cima ou não, a parte da cabeça. Coloco a barba, deixo sem barba. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me transformar num personagem? Você tem que ir fazendo várias vezes. Vai se desenhando, vai chegar o momento que você vai falar, ae, é esse o olho que eu quero, tá bom? Eu mostrei o caderno só para mostrar para vocês como tem muito desenho. A gente tem que desenhar bastante para a gente ir melhorando o nosso desenho, certo? Então, é isso. Desenhe esses olhos aqui e comece a pegar e encaixar no seu personagem de você mesmo para ver qual você vai gostar mais. Na aula que vem, a gente vai continuar olhando esses elementos tão importantes do rosto, tá bom? Bom, então é isso e até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você quiser me falar alguma coisa sobre um desenho que você fez, ou para tirar alguma dúvida, aqui embaixo desse vídeo tem uma caixa de comentários. E você pode pedir ajuda para um adulto para escrever o que você quer me dizer, certo? Aqui embaixo desse vídeo também tem um sinalzinho de joia, que é o curtir, gostei. Então, se você gostou desse vídeo, você pode clicar nesse sinalzinho, certo? E não deixe de nos acompanhar no nosso Instagram, arroba aba associacão, que tem sempre coisas muito legais e muito bonitas acontecendo por nós, tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro. E aí E aí